Você sempre ouviu falar que o Seguro Alto Sul América tem vantagens exclusivas para as mulheres. Mas dessa vez, não vai ser a Sul América que vai dizer isso pra você não. Vai ser quem você mais confia, o seu terapeuta. Não é só você que confia no Seguro Alto Sul América não, mas o seu subconsciente também. Percebe? A Sul América tem o Seguro Alto Mulher. Com ele você tem acompanhante à delegacia em caso de roubo, atendimento exclusivo e opção de franquia a zero na primeira batida. Só o Seguro Alto Sul América oferece essas e muitas outras vantagens.